Eu já ouviu isso! Angélica me avisou Quando o fim de você escreveu Falou Cuidado com ele Ele faz o que preciso Falou Descabeu Me desarmava Ele tem cada Malabra das fracas Pra seus parágrafos Você construiu Tantos palácios E relevo As cartas Procuro Uma luz que me tire No escuro O que aconteceu Você era meu E a gente viveu A vida A vida A vida A vida A vida A vida Nela Pro mundo contou Como um velho No meio solar Que pra se salvar Fiz-me esconder Só que o que a gente ainda disse Você fez Diz Segundo Certo Do que isso É com seu lugar Você quis Proteger Palavras agora Tomazas Cada parágrafo Abre a cruz da sua história, é só para amanhã Só, só, só A história não mora com meu amor Não vai estar escrito nos livros Não vai sair com o seu coração Que está nos gostos, você pode agradecer Deve ter paz O mundo não deve saber O que existe em teu coração Se tem a minha opinião Eu queimo as drogas Queimo as drogas Que o homem salvou Você não respondeu Você não quer dizer O que existe em teu coração E pras nossas histórias farão Você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Eu não teria sido Eu não tive Eu não tenho